Vamos ao vivo, direto dos estúdios da CBN em Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação, ou aqui ó, na câmera 1 aqui, né, com os destaques, quem tá lá é o meu amigo Gerson Vassuf. Gerson, tudo bem com você, meu irmão? Boa sexta-feira, o que você traz de destaque pra gente? Certo, Alves, bom dia pra você e pra todos aí de Três Lagoas, boa sexta-feira pra vocês também. A informação de hoje é na área da saúde, tá? A Secretaria de Estado de Saúde aqui de Mato Grosso do Sul emitiu algumas recomendações, considerando aí a falta de testes rápidos para o Covid-19 em todo o Estado. Esse é um problema que o Estado tá enfrentando nas últimas semanas. A medida se dá, então, diante da continuidade da circulação do vírus e também do surgimento aí de novas variantes da Covid-19. Ainda de acordo com a nota da Secretaria, a Secretaria, então, de Saúde vem alertando os gestores municipais, os prefeitos municipais, desde novembro de 2023, sobre a limitação e possível desabastecimento desses testes de saúde rápidos, tá? E que não é a atribuição da Secretaria fornecer todos os testes rápidos necessários para atender a demanda de sintomas respiratórios nos 79 municípios do Estado. A CESA ainda informa que agora o teste da doença só será feito em pacientes com sintomas graves. Caso contrário, as pessoas com sintomas de Covid devem receber, então, o diagnóstico clínico mesmo ali, em contato direto com o médico, tá? O órgão destaca ainda, a Secretaria destaca ainda na publicação, a possibilidade do autoteste disponível em farmácias por todo o Estado. Bom, além disso, ainda falando sobre esse assunto, a Secretaria recomenda aos serviços de saúde a utilização do EPIS, que é o equipamento de proteção individual, também a higienização das mãos, limpeza e desinfecção dos locais. Nós entramos em contato nessa manhã com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Campo Grande, vou levar para vocês um pouquinho desse panorama aqui na capital, e a CESA, então, informou que houve uma descontinuidade da oferta desses testes de Covid-19 pelo Ministério da Saúde. Então, Campo Grande, assim como os outros municípios aqui do Estado, também está com estoque abaixo, tá? A CESA confirma que a distribuição desses testes está reduzida aqui em Campo Grande, mas os kits ainda podem ser encontrados em todas as unidades de saúde, e reforçou que segue fazendo testes em pacientes com agravamento no quadro clínico. Esse é o direcionamento agora mesmo, então, esses testes da Covid-19 só serão feitos em casos mais graves. Quando isso não ocorrer, a pessoa pega, então, o diagnóstico clínico mesmo com o médico ou faz o autoteste disponível nas farmácias. Obrigado. Gerson Vassup trazendo as informações direto de Campo Grande. Bom fim de semana para você, meu amigo.